Bom dia, são sensivelmente 10 da manhã neste momento e eu estou aqui sentada porque estou aí à coragem de me levantar e finalmente dar um jeitinho a isto tudo para depois ir treinar eu ainda não sei muito bem como é que este vlog se vai desencaminhar porque eu hoje tenho algumas coisas para fazer queria também falar-vos sobre alguns assuntos da casa e de outros assuntos fora do contexto do Movinho Vlogs por isso eu não sei muito bem como é que vamos avaliar isto no fim mas de qualquer das maneiras queria começar por dizer que no início da semana, se vocês não souberam aliás não foi no início da semana, foi no domingo à noite eu acabei por alojar aqui um gatinho em casa que a minha irmã encontrou perdido na rua e eu tinha-vos mostrado no Instastories e tinha mostrado também num live do Instagram porque estava a pedir dicas, estava a pedir ajuda eu até já tinha dado o meu gatinho que era Oliver e eu estava muito apaixonada por ele queria mesmo ficar com ele até pensei, vai ser fixe assim vai ser minha companhia na casa nova porque a Lulu não vai comigo a Lulu vai ficar aqui com os meus pais porque a Lulu tem todo um território para ela ela tem muito espaço aqui para brincar e para ficar enquanto que na casa nova eu nem sequer tenho varanda só tenho varandinhas e eu sei que a minha coelha ia ser lá muito infeliz eu sei que ela ia ficar muito triste estar presa o dia inteiro e a minha coelha nunca foi habituada a isso e em prol de eu sacrificar o meu buchinho de ser feliz mas só para ter uma companhia acho que é injusto e por isso ela ficaria sempre aqui com os meus pais porque é realmente a cidade onde ela gosta de estar e eu respeito isso e eu já estava realmente a desenvolver uma relação muito forte com o gatinho estava muito apaixonada por ele um gatinho super doce e eu nunca tinha tido uma experiência com gatos eu não sabia lidar com gatinhos nunca tive e por isso nós não detenámos logo mas ele estava com diarreia nós achámos que era por estar a comer comida sólida e já não comia há muito tempo provavelmente porque ele estava super magrinho ele devia ter sensivelmente um mês e nós não tivemos a sensibilidade de perceber que estava alguma coisa errada e portanto eu passei a noite com ele eu estive ao lado dele a noite inteira a aquecê-lo porque eu consegui perceber que ele estava frágil mas achei que era apenas falta de alimento porque ele estava mesmo abandonado não estava nenhuma gatinha à volta dele não estava mais pequenitos à volta dele ele foi mesmo abandonado e calculo que tenha sido pelo simples facto de não conseguir acompanhar os outros peixinhos e por isso é que nós o resgatámos e ele ficou aqui em casa no entanto ele no dia a seguir eu tentei pegar-lhe antes de ir trabalhar tenta pegar para ele ir comer porque eu estava a perceber que o gatinho estava realmente sempre a dormir e achei muito estranho e o que aconteceu foi que assim que eu peguei no Oliver para ele comer ele não conseguia responder com as patas ou seja, ele estava completamente sem forças para sequer se levantar e conseguir comer foi uma situação que eu não soube muito bem o que fazer eu simplesmente fiquei em pânico e comecei a chorar a agarrá-lo porque eu estava a sentir mesmo que ele estava a perder as forças e eu pensei ok, ele vai-me morrer aqui nas mãos é uma sensação horrível e depois entretanto eu liguei à minha irmã e ela foi com ele até o Vete eu acho que não conseguia aguentar se eles me dissessem que eu tinha que abatê-lo então a minha irmã tomou essa posição e ela foi super querida e eu agradeço-lhe imenso por isso porque eu acho que não conseguiria lidar com o facto de me estarem a dizer que eu tinha que abater e então eu pedi à minha irmã para levar ao Vete e despedi-me aqui dele em casa e tudo mais e assim que ele chegou ao veterinário o veterinário disse não havia nada a fazer mesmo que eu quisesse fazer alguma coisa já não havia nada a fazer porque gatinhos bebés com diarreia é muito grave normalmente principalmente os que são apanhados da rua são gatinhos que se calhar já estão no perdiz alguns dias que comem coisas que não deveriam comer e foi o caso do Oliver ele estava realmente já muito doente eu fiquei mesmo muito mal nos dois dias seguintes entretanto já é quarta-feira já estou um bocadinho mais leve acerca do assunto já consigo falar do assunto sem me vir as lágrimas aos olhos mas é realmente uma coisa que me tocou bastante e ao menos fico feliz de ter proporcionado ao Oliver pelo menos uma noite com comida com carinho com conforto porque ele era mesmo muito pequenino e pronto sinto que fiz aquilo que poderia ter feito por ele e fico muito contente dele ter tido pelo menos esses últimos momentos com alguém que realmente se preocupa e não porque está abandonado na rua e ninguém quer saber mas pronto tirando esse assunto eu vou agora levantar-me porque tenho que me começar a despachar para treinar ainda tenho a cama para dar um jeitinho apenas o resto está mais ou menos arrumado até vou agora então tomar o pequeno almoço porque eu estou com muita fome e tenho que treinar não posso abusar naquilo que vou comer obviamente não convém irmos com o estômago super cheio treinar mas qualquer desmano tenho que comer qualquer coisa porque estou com muita muita fome já estou aqui a chegar ao ginásio como vocês podem ver ele está ali e pronto vou agora ter uma aula com a Mar e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Bem, acabámos mesmo agora o treininho. Tenho aqui o Sr. Fábio Amaro, muito envergonhado. Quer dizer alguma coisa? Não, portaste-te bem hoje. Eu gosto de estragar no fim de semana, portaste-te muito bem hoje. Sim, eu tive que comer pizza no sábado. Só? Foi, foi só pizza. E ontem comi sobremesa também. Tudo errado. Siga o trabalho do Fábio, o Fábio também treina pessoas muito fixas também, tal como, ok? Virgul, virgul. Exatamente. Por isso, se vocês estiverem interessados em treinar com o Fábio ou seguir o trabalho dele, eu vou deixar aqui o Instagram dele em baixo para vocês poderem falar com ele. Ele não é assim tão sério normalmente, eu prometo. Ele já que está muito envergonhado. Também está ali a Carol e a Gui, que vocês também já conhecem. Estou aqui também a treinar connosco e pronto. Mais alguma coisa a apontar? Fiquem atentos, esta rapariga vai ter a melhor versão dela. Olha para isto. Olha para isto. Tchau. Cheguei a pouco a casa, pessoal. Entretanto, acabei por almoçar porque já tinha o almoço pronto. E agora estive aqui a acabar de empacotar a encomenda da Mariana, da vencedora do Regresso às Aulas. Eu ainda não tinha conseguido enviar porque quando fui tentar enviar, mandaram uma encomenda para trás. Ou seja, está aqui, como vocês podem ver. Eu tinha tentado empacotar de outra maneira e não me aceitaram porque disseram que poderia correr o risco de estragar o computador e partir ali e tudo mais. E por isso eu estive durante a semana a tentar perceber como é que ia lhe enviar isto tudo certinho e o mais condicionado possível. Entretanto, também vou obviamente tomar um ducho, que é o que mais me apetece fazer desde que cheguei a casa. Mas eu normalmente almoço sempre e depois é que tomo ducho depois do ginásio. Mas pronto, estive a deixar isto aqui tudo prontinho. Ainda se calhar vou arrumar primeiro o quarto e depois sim é que vou tomar ducho para depois então ir toda fresquinha porque o meu objetivo hoje é ir aos correios, entregar a encomenda e depois ir ao de borda porque eu vi umas coisas fantásticas lá e era exatamente o que eu andava à procura para o meu quarto. Aliás, eu vou-vos mostrar umas compras que eu fiz na Primark muito com base naquilo que eu queria pôr no meu quarto para vocês poderem ver. Vejam só, tenho aqui imensa coisa já para levar para a casa nova. As coisas maiores estão na casa da minha irmã porque como ela tem uma vivenda é mais fácil dela conseguir acondicionar as coisas na garagem dela. Eu já comprei a cabeceira da cama e não vou levar a cama que tenho aqui porque a minha mãe quer ficar com ela. por isso eu encomendo uma cabeceira muito gira de um site holandês porque eu não estava a encontrar em Portugal e então tive que encomendar. Eu achei que ia demorar muito mais tempo e ficou super rápido e eu fiquei muito, muito contente porque era exatamente aquilo que eu queria. Basicamente eu para o meu quarto tenho visualizado algo assim um bocadinho mais étnico dentro assim do tema marroquino que é uma coisa que eu gosto muito mas algo que não tenha tanta cor, ou seja, tentar fazer uma coisa assim mais pós castanhos e pós beige porque eu gosto bastante dessas cores. E eu tinha visto estes tapetes muito giros na Primark, até são tapetes de casa de banho mas eu achei-os tão lindos que decidi trazer para experimentar e eu tinha visto uns no mesmo site onde comprei a cabeceira por 50, 60 euros e eu como queria só colocar nas laterais da cama estava a ver se conseguia encontrar uma forma mais barata de conseguir encontrar algo semelhante. Para vocês terem mais ou menos uma noção, este é o tamanho do da Primark. Ele é bem pequeno, ele aqui vinha assim neste plastiquezinho, neste cartão então eu não pude abrir em loja, não me deixavam. Depois perguntei se podia trocar se não tivesse bom tamanho, eles disseram que sim mas em loja não me deixaram abrir, então eu trouxe dois porque no dia anterior que eu tinha ido lá já estavam praticamente esgotados. Infelizmente não resultam com muita pena minha porque foram apenas 7 euros e teria sido uma coisa mesmo altamente eu conseguir. Para a casa de banho eu acho lindíssimo, mas na minha casa de banho não vai ficar bem porque a minha casa de banho é toda em mármore e portanto acho que não tem nada a ver com este tipo de estilo e eu queria uma coisa assim um bocadinho mais moderna e mais clean. É uma pena porque eu realmente gosto imenso deles e foram apenas 7 euros, ou seja, teria sido um grande deal se funcionasse mas eles são realmente muito pequeninos, mais do que eu estava à espera. Mas eu vi no site de Borla ontem à noite que eles fizeram um lançamento de outono com coisas incríveis mesmo. Os tapetes exatamente como eu vi no site holandês, mas a metade do preço, ou seja, estavam a 29 euros. Por isso eu acho que vou lá hoje, aproveitar para ir lá, porque aquilo ainda é um bocadinho longe, aquilo é em Sintra, o mais próximo de mim, sou da Almada, por isso agora penso em Sintra ainda são 20 km. E por isso eu tinha pensado ir lá hoje, tentar ver os tapetes porque não queria perder a oportunidade de os encontrar porque já tenho mesmo a visão daquilo que quero, entendem? E quando já temos a visão é difícil depois quando não encontramos as coisas exatas que queremos. E aqueles tapetes realmente acho que vão ser o perfect fit para o quarto e para aquilo que eu tenho pensado. Quick update, estou aqui no lançamento da Kat Von D e entretanto vou-vos mostrar tudo um pouco. Eu acabei de chegar mesmo agora e vou entrar aqui, vejam só. Estamos no Palácio Foz, que é mesmo lindo e o que aconteceu é que eu fui deixar as coisas aos Correios, depois foi por me atrasar um bocadinho e esqueci-me completamente que tinha hoje o evento, mas depois lá recebi um reminder e vim a correr, depois foi super rápido e vim para aqui. E portanto vamos ver como é que está a coleção da Kat Von D. Estou aqui com a Raquel que vai-me dar agora aqui umas dicasinhas sobre a maquiagem da Kat Von D e explicar um bocadinho as diferenças e mais. Vamos lá ver como é que ela vai surgir. Ok. Nós temos estas sombras single, que são mais pigmentadas. Esta é a famosa Shading Light, que faz o contorno do olho a do gosto. Esta é a que eu tenho mais curiosidade. Trabalho muito, muito fácil. O pincel também ajuda imenso, faz um esfumado super natural, base que é hidratante, que também ajuda a perfeccionar a texas, sempre a preparar o gosto. E a famosa base de longa cobertura está para te faz de perfeição. É ótimo. Alquimista. Ela é perfeita. Dá para trabalhar também algum shade. Ela agarra o brilho e a tua chrome. Depois, também os altos. E os novos altos de lábio também dá para olhos. O que é super bonito. É muito bonito. É versátil, sim. Tato liner também, que eu acho que ninguém devia deixar de ter um. Sim, que também é um produto muito icónico da Kat Von D. Super duração, super moleque. Ele tem 360 fibras. Dá para fazer acabamento do mais fininho ao mais grosso. É super versátil. Ok. Então vamos testar? Sim. E o eyeliner ficou mesmo. É super direto. Estou super rápida para o lado. Estou mesmo. Estou mais grande do gosto também. Sim. Adivinhem quem é que ficou sem bateria? Mua. Eu já vos disse, pessoal. Vocês não vão enganados comigo. Eu sempre referi que as minhas skills para vlogs eram muito baixas. Que eu tinha mesmo que melhorar os meus vlogs. E eu ando a tentar fazer mais vlogs exatamente por isso. Para tentar melhorá-los para vocês. Porque eu acho que com a prática é que se chega à perfeição. Entretanto, vou aqui tentar fazer um setupzinho para falar aqui um bocadinho com vocês. Antes de terminar. Concluindo, o evento foi um sucesso. Eu adorei o evento. Acho que estava muito bem planeado. Estava mesmo com uma vibe muito grande da coleção da Kat Von D. Música clássica. A mistura. E depois o círculo de pessoas que foram convidadas eram de pessoas alternativas. E eu achei imensa piada a isso. Achei que estava muito composto toda a lounge party da Kat Von D. E desde já queria agradecer muito pelo convite. Eu adorei mesmo. Eles ofereceram um goodie bag com algumas coisinhas da coleção da Kat Von D. E eu neste momento estou a utilizar uma delas. Eu até vos vou dizer qual é que é o batom. É o Miss Argentina. Que é muito lindo. Eu digo-vos, eu nunca usei este tipo de batom quando era loira. Porque não gostava de ver. Acho que ficava... O rosa nos lábios assim mais intensificado. Fazia-me sentir um bocadinho plástica. Um bocadinho Barbie. Então nunca utilizei muito. Mas cabelos que eu realmente gosto muito de ver. Para além de que este tom é assim um bocadinho mais pó magenta. Do que propriamente um rosa assim muito aberto. E eu adorei esta cor. Assim como a Platt. Que também recebi no meu goodie bag. Que é lindíssima. Que acaba por ser um castanho assim mais aberto. Ele é um género de um castanha cobreado assim quente. Que eu acho que fica muito lindo. Eu já experimentei as duas cores nos lábios e amei. Eu entretanto cheguei a casa. E também estive a jantar. Vestiu pijama. Estive assim um bocadinho mais no relax. Também a arrumar o caos que estava neste quarto. Porque eu estou de TPM. E então tudo aquilo que eu vestia parecia que não servia. Que não dava para aquilo que eu queria. E então acabei por desarrumar metade do meu roupeiro. E ficou tudo em cima da minha cama. E estive a dar um jeitinho. Mas... Yeah. Agora vou praticamente só arrumar a mala para amanhã. Porque amanhã vou treinar com o Amar às sete e meia. Acho que vou então concluir este vlog por aqui. Meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que ele se calhar vai parecer assim um bocadinho ao Lover the Place. Eu nem sei muito bem como é que eu vou montar ainda e tal. Mas espero que fique bem. Que vocês tenham gostado de ver um bocadinho do meu dia a dia. E da minha rotina. Que tenha estado assim um bocadinho mais alterada. Agora também com os treinos e tudo mais. Achei que seria fixe partilhar com vocês. O ritmo dos vídeos vai continuar a ser o mesmo de sempre. Eu esta semana simplesmente precisei de algum tempo para descansar. E para também interiorizar a perda de um bichinho. E espero que vocês compreendam o porquê da minha ausência. Não se esqueçam obviamente se ainda não são subscritos no canal. De subscrever aqui no botãozinho vermelho abaixo. E se já são subscritos. Ativem as notificações clicando no sininho. Para não perderem nenhuma novidade que vai surgindo aqui no canal. E este foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado. E é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!